Não posso perder a oportunidade de confessar um pecado, um pecadilho, uma coisa que, olhando para trás, eu vejo que eu fiz errado. Ah, é? Se lembra que eu insistia com você e falava assim, Caio, abandone essas viagens para Israel. É, me lembro, me lembro. Caio, não vai fazer, porque era uma trabalheira. Você tinha toda uma logística. Era uma coisa que sobeu a cabeça mesmo para organizar aquilo tudo. Mas, olhando para trás, isso é uma bênção. As pessoas que puderam ir com você e, hoje, o conhecimento da geografia neotestamentária e além da neotestamentária, do Antigo Testamento, de algumas... Isso é de uma riqueza extrema. Você abençoou tanta gente que foi com você e, hoje, você tem isso. Quer dizer, sai de uma forma natural, espontânea, explicando as localidades e como a geografia neotestamentária é muito importante para a gente entender o caminhar de Jesus, para a gente entender até a vida de Paulo e de Pedro. Eu acabei fazendo algumas faculdades de História, de Arqueologia, um pouco de Paleontologia. e, no curso desses anos, eu levei mais de 6 mil pessoas. Olha só, que bênção. E houve viagens que, numa só, foram 600. E aí, organizar 600 pessoas, não sei quantas dezenas de ônibus, dois de quiso em cada grupo e tudo mais, e tudo funcionando perfeito. Mas eu não me arrependo de nada. Daí, de uns 20 anos para cá, não, mais tempo, de uns 30 anos para cá, eu comecei a me especializar em Turquia. Olha... Hoje em dia, a meu ver, a Turquia é o lugar, arqueologicamente falando, o mais interessante do planeta Terra. Mais carente, né? Informação, mais carente. Porque mais ofertante. Mais ofertante. Está ofertando muito mais informação nova do que no Egito, do que Israel, por exemplo. Sim. Você... Mais de 95% do chão pesquisável da Turquia não foi escavado ainda. Eles estão encontrando as mais antigas civilizações da Terra, mais do que no Egito, na Turquia. Gobek Tepe, lá no sul da Turquia, de pelo menos 12 mil anos antes de Cristo. Eles estão encontrando alguns lugares construídos com sofisticação que pode chegar a milhares de anos antes de Cristo. E civilizações muito, muito, muito antes de diluvianas, muito antes de haver dilúvio, está tudo intacto lá. Aquelas coisas dos Nefim, da Bíblia, a Turquia está lotada de material. Olha só. Eu cada vez, nos últimos 30 anos, gosto mais de a Turquia. Na realidade, eu vou voltar a Israel, se Deus quiser, ano que vem, mas eu estou com mais saudade até de ir à Turquia, porque tem tanta coisa nova. que foi achada durante a pandemia. Eu sou louco para ir lá conhecer essas novas coisas. Em Israel também tem coisas novas. Acharam Sodoma e Gomorra, que sempre foi procurada no sul do Mar Morto. Agora acharam no norte, fora do Mar Morto, na Jordânia. E não há dúvida de que é. Com todas as amarrações da geografia bíblica, em uma cidade, págino, sabe quantas vezes maior do que a Jerusalém de hoje? Era a Sodoma e Gomorra dos dias de Abraão e de Ló? Seis vezes maior do que a Jerusalém amuralhada. Que loucura. Que loucura. E ter uma ideia de que coisa extraordinariamente grande a gente está tratando a respeito. Agora, quando você vai, anos, eu estou indo desde a década de 70, centenas de vezes, isso tudo vira a tua alma, vira teu cheiro, vira você. Eu não pesquiso nada há muito tempo. A pesquisa é só memória, está tudo dentro de mim. É uma riqueza da qual eu só fico feliz e grato a Deus por ter me concedido. Nesse pontinho de confessar para você que eu me equivoquei, eu fico mais leve na nossa amizade. Ah, não, é graça, só falta você ir comigo, viu? Eu quero. Eu quero. Eu vou. Eu quero. Numa dessas idas, vamos juntos. Seria ótimo.